Olá gente, quem está falando é o Paulo Cacela, quem não assinou meu canal assina aí, é um canal de tecnologia, ciência, história, filosofia, tem de tudo aqui. Bom, hoje aqui eu vou mostrar para vocês aqui um programa em VR que eu acho muito legal, é um dos programas que eu tenho de cinema. Então qual que é o objetivo disso aqui? É mostrar para vocês que com óculos VR, um computador, a gente consegue basicamente reproduzir muitas realidades, como por exemplo um cinema ou um home theater, uma coisa desse tipo. É muito legal, muito confortável, muito gostoso e eu vou mostrar para vocês então aqui algumas facilidades que esse programa tem. Ele permite que você veja não só os filmes como num cinema, como ele permite também que você veja filmes em 3D, que nem um IMAX 3D, ou que você veja até filmes com 360 graus. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, com o que eu tenho aqui, esses filmes e como funciona. Então primeiro eu vou mostrar as cenas aqui, eu estou dentro de um cinema, mas eu posso ir para um home theater, então vocês conseguem ver aqui, eu estou em um home theater aqui, é super legal. Ele é um home theater grande, então quem mora em um apartamento pequeno aí, é o jeito mais barato de você ter um super home theater. Se o cara estiver comendo uma pipoca, bebendo aqui uma Coca-Cola, uma cerveja, qualquer coisa que goste de beber aí, vinho, e assistindo um filme aqui, é um show de bola. Então vou pegar aqui para começar, eu vou pegar aqui com vocês um filme, né? Então, peraí, apertei o botão errado aqui. Aí apertar o botão errado sempre é chato, né? Deixa eu ver como é que eu saio daqui, tá? Eu vou aqui para o menu, né? E vou escolher aqui no meu computador alguns filmes aqui que eu quero mostrar para vocês. Então vou começar com um filme mesmo, né? Eu vou mostrar primeiro o filme aqui do Angels Landing, que foi uma trilha que eu fiz nos Estados Unidos, muito legal, né? A trilha de Angels Landing é essa aqui, ó. Você escolhe se vai ser um filme 3D, né? Ou se é um filme normal. Então é um filme normal, ó. Então olha lá, começou a passar. Desligou as luzes aqui do home theater, olha lá, ó. Esse filme eu peguei do YouTube, né? Então é como se você estivesse no cinema mesmo, cara. Só que aqui é um home theater, né? Eu vou botar agora para vocês, vou mostrar agora para vocês indo para um cinema. Vamos botar agora, vamos para o cinema, né? Tá aí, ó. Tô no cinema. Aqui, ó. É show de bola, viu? Essa trilha é muito doida, né? Ela fica no estado de Utah, no Parque Nacional de Zion. Eu fui lá, é muito legal, né? Eu cheguei umas nove e meia lá embaixo, subi e voltei até meio dia e meia. Mais ou menos uns 550 metros de desnível. E a trilha tem uns oito quilômetros de volta, né? Bom, posso mostrar para vocês agora um filme em 3D. Um filme em 3D é desse tipo aqui, ó. Ele se passa em 3D mesmo, né? Então aqui a gente vê o filme em 3D. Então é como se eu estivesse num IMAX, tá? Então a tela, eu vejo ela, é incrível. A gente vê com profundidade, né? É como se você estivesse lá olhando pela tela do cinema, né? É muito legal mesmo. Esse aí eu baixei também da internet, né? Um exemplo, né? De filme, muito legal. E eu tenho aqui meus, né? Só que eu não achei aqui, não procurei. Mas eu tenho filmes que eu fiz. Porque você consegue comprar uma câmera 3D, tipo da Fuji, né? Ou você consegue comprar aqueles filmes de 300... Aquelas câmeras de 360 da Logitech também, né? Então a gente pode ver, além de 3D do jeito que está mostrando esse aí, Eu posso ver também com 360. Como que é isso? Então eu vou pegar aqui um filme 360 aqui. Eu ainda nem vi. Vamos ver, tomara que dê certo. É esse aqui, ó. Deixa eu puxar aqui que o cara... O cara não gosta aqui da minha puxada aqui. Então eu vou ver 360. Só que aí a gente chega aqui, ó. Ele aparece desse jeito estranho, né? Só que é o seguinte, ó. Eu consigo mudar aqui e fazer o que ele chama de esfera, né? 360. Eu posso escolher. Então eu estou dentro aqui do... Eu estou no fundo do mar. Ele está vendo 360, entendeu? Aí eu estou girando aqui, ó. O cara vai ver uns golfinhos aí, né? Aqui, ó. Já está aparecendo. Então, isso aí é um exemplo, né? De... Eu posso voltar ao normal aqui, pegar um filme normal, né? Tirar ele do 3D aqui, né? Pegar um filme normal, mostrar, por exemplo, esse aqui meu, que foi do meu museu, né? Eu estou aqui no museu e a ideia aqui é mostrar para vocês como que ficou por dentro, né? Até de noite já havia lá, tinha aparecido lá, tá carinho, né? Então, vou mostrar para vocês... Então eu estou no cinema. Vamos agora para o Home Tieter de novo, né? De melhorar, assim, a de cada um, né? Então, basicamente, como é que foi... Pronto. Então eu não vou omitir a ter aqui. Vou começar aqui, ó. Tem aqui o Milton. Eu vou mais aqui para tirar o... Muito gostoso. O nome do programa é CMOAR Cinema, né? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece aí de dar um like para a gente, assinar no canal, né? E eu vou mostrar para vocês vários e vários programas de VR, alguns melhores, outros piores, com características diferentes, mas é uma experiência fenomenal, né? Então eu queria agradecer a todo mundo aí e até o próximo vídeo, gente. E aí, na sequência, fiz um slide show.